Os Desbravadores na Capela da Fazenda São Pedro Nesse vídeo você verá esses aventureiros à procura do sobrenatural e até mostrando os pontos históricos e como se encontram abandonados Você verá na primeira parte a participação do Desbravador Igor Na segunda só irão os adultos no período da noite Assista o vídeo até o final, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.